Música Uma notícia nada fácil de receber. A gente perde o chão, a gente não sabe o que fazer, a gente se desespera. O câncer é uma das principais causas de morte no mundo. Segundo dados do Inca, por ano, 8 milhões e 200 mil pessoas morrem devido a doença. Os tipos mais incidentes foram no pulmão, mama, intestino e próstata. No Brasil, a estimativa é de 600 mil novos casos em 2017. A incidência tem aumentado muito pelo envelhecimento da população. As pessoas têm morrido muito menos de causas cardiovasculares como anteriormente. Com isso, estão se tornando mais velhas e, enfim, mais expostas a causas ambientais. Alimentação, sedentarismo, o fumo até tem diminuído, mas ainda é importante nessa causa. E, em geral, hábitos de vida também que tem tornado mais frequente. No meio de tantos números alarmantes, pelo menos, vem um alento. A agilidade no diagnóstico e tratamento tem dado esperança a muitos pacientes. Raquel descobriu no ano passado que o filho de apenas 6 anos tinha leucemia. O que você sentia no início, Eric? Dor nas costas e também não conseguia andar. Na época, o pequeno Eric nem conseguia levantar da cama. Agora, pouco mais de 7 meses depois, ele terminou a quimioterapia e voltou a andar. A mãe acredita que a força de vontade e o atendimento dado ao filho fizeram a diferença. Aí ele veio até com o SAMU porque ele não conseguia nem sentar. Aí já começaram, já dia 10 de junho, a gente já começou a fazer a quimio nele, né? Entramos aqui, já começou a quimio. Aí ele foi para a cadeira, estava na cama, começou a levantar devagarzinho, depois foi para a cadeira de roda, depois começou a vir com o andador para cá e de repente ele largou o andador e aí já começou a andar e graças a Deus estamos aqui, né? Em 2013, uma portaria do governo federal definiu o prazo máximo de 2 meses entre o diagnóstico e o início do tratamento. Isso agilizou e melhorou em muito o atendimento em todo o Brasil. Aqui em Blumenau, esse primeiro atendimento já acontece em média em 15 dias. O Hospital Santo Antônio é referência em oncologia no Vale do Itajaí e atende 13 municípios da região. Nos dias de semana, o ambulatório e os consultórios ficam assim, lotados. Na quimioterapia, são atendidos cerca de 70 pacientes por dia, a maioria pelo SUS. Lilian vem de Pomerode a Blumenau para fazer o tratamento. Ela descobriu no exame de rotina que tinha câncer de mama. Uma homografia de rotina anual que eu faço em setembro, aí acusou o BIR de 5. Já em outubro eu consegui fazer a cirurgia e comecei o tratamento com a quimioterapia já em dezembro. Estou hoje na terceira quimioterapia vermelha, vou para a quarta. Depois mais oito ciclos de branca. Após o diagnóstico, o paciente passa por uma série de profissionais. A unidade faz todo o acompanhamento, desde o tratamento, a reabilitação e até os cuidados paliativos para amenizar o sofrimento daqueles pacientes no estágio avançado da doença. A partir do momento em que ele chega aqui, ele tem um acompanhamento tanto do médico como de toda uma equipe multiprofissional também. Equipe de enfermagem, psicologia, nutrição, fisioterapia. O hospital também conta com voluntários permanentes, que levam mensagens de apoio espiritual e emocional aos pacientes. Deus está em nós, aleluia, tão certo como a que eu respiro. Cada um recebe uma frase de reflexão e nesse momento é difícil segurar a emoção. Ó Senhor, é quem vai adiante de Ti. Ele será contigo, não te deixarás, nem te desamparas, não temas, nem te atemorizas. Estou com 75 anos pela primeira vez que estou no hospital fazendo tratamento. Além do tratamento, o equilíbrio emocional é essencial para a recuperação do paciente. Olha o seu Antônio aí, sete meses em tratamento, mas ele não tira o sorriso do rosto. O bom ou o ruim, a pessoa tem que aceitar, né? Todos nós temos que ter o nosso trechinho para encarar, né? Na verdade, é... Encarar sorrindo é melhor, né? É, tranquilo, né? Ajuda. A gente tem que enfrentar isso como uma fase da vida, né? E tocar a bola para frente. Se muitas pessoas já passaram por essa e conseguiram, a gente também consegue, né? Tem que ter um espírito também de vontade, né? De querer superar. Deus está em nossa aleluia, tão certo como a que eu respiro.